Eu não vou me curvar Pra outros deuses Eu guardo bem firme A minha confissão Jesus é Senhor da minha alma Senhor da minha vida E do meu coração Não me prostrarei Nem vou me conformar Com este mundo perdido Tentando me intimidar Sou abençoada por meu Deus E em suas mãos Poderá me arrebatar Eu não estou Nas mãos dos homens Estou nas mãos do todo poderoso Estou nas mãos de Deus Eu não estou Nas mãos dos homens Estou nas mãos do todo poderoso Estou nas mãos de Deus Eu não vou Me curvar Pra outros deuses Eu guardo bem firme A minha confissão Jesus é Senhor da minha alma Senhor da minha vida E do meu coração Não me prostrarei Nem vou me conformar Com este mundo perdido Tentando me intimidar Sou abençoada por meu Deus Sou abençoada por meu Deus Ninguém de suas mãos Poderá me arrebatar Eu não estou Nas mãos dos homens Estou nas mãos do todo poderoso Estou nas mãos de Deus Eu não estou Nas mãos dos homens Estou nas mãos do todo poderoso Estou nas mãos de Deus Renuncio às paixões Minhas próprias vontades Os prazeres e a carne Sujeito ao Senhor O meu ego O meu eu Jesus levou pra cruz O velho homem Morreu E o amor Jesus Vem Vem Vá nas mãos Eu não estou Nas mãos dos homens Estou nas mãos do todo poderoso Estou nas mãos de Deus Eu não estou Nas mãos dos homens Estou nas mãos do todo poderoso Estou nas mãos de Deus Eu estou Nas mãos de Deus Eu estou Nas mãos de Deus Eu estou Nas mãos Mãos de Deus